Salve, salve galera, eu sou o Alê e sejam todos bem-vindos ao Animulsion. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Como todos sabem, The God of High School está em hiato. O autor tirou umas feriazinhas aí pra poder se dedicar ao final da obra. Sim, mano, a luta do Jim Mori vs Park Mugen vai ser o arco final de The God of High School. E antes que você me pergunte quando é que vai voltar do hiato, eu já vou responder logo. Provavelmente a obra deve voltar na primeira semana de outubro. Pelo menos é o que está escrito no site da Never. Então, enquanto o autor está trampando nisso, eu decidi fazer um vídeo de teoria. De quem é que vai vencer essa luta final? Jim Mori ou Park Mugen? Nós temos muitos aspectos pra levar em consideração. Então venham comigo. Mas antes de começar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e também vire membro. Faça parte do clube de membros do canal que assim você vai me ajudar muito, mano. E agora sim, dados recados, vamos logo pro vídeo. Antes de mais nada, vamos fazer uma breve retrospectiva dos acontecimentos pra ter uma certa noção da força de cada um deles que eles têm atualmente, né? Durante o primeiro Ragnarok, o Mori estava no seu auge, mano. Estava muito forte com poder. Ele tinha recuperado a cabaça, estava com suas memórias de volta, a Ieô e a Armadura do Dragão e tudo mais. Tanto é que ele deletou os deuses e amassou o Satã 666. Mas aí temos a famosa traição do Mugen, que ali ele selou os poderes do Mori dentro do cálice sagrado. E aqui rolou uma grande dúvida na galera. O que foi selado aqui foram os poderes de Rei Macaco. Literalmente os poderes. Pois não tem como você selar a força física, tá ligado? Mas aí vocês podem se perguntar, se só os poderes foram selados, por que ele ficou mais fraco até fisicamente? A resposta é bem simples. Depois de ver o Jin Taijin ser morto pelo Mugen, o Mori ficou meio birutinha das ideias e não queria mais viver. Só que antes de acabar com a própria vida, a Dan Han, que ainda era um bebezinho na época, pegou na perna dele. E aí ele se tocou que por conta da sua luta, ela perdeu os seus pais e ainda teve a perna meio que retirada ali, né? E nesse momento ele fez o seu corpo regressar, tipo, literalmente. Ele fez o famoso caso de Benjamin Button, mano. O cara voltou a ser criança, tá ligado? Então, obviamente, ele perdeu toda a sua força física nisso. Sem falar que depois disso, ele nunca mais treinou. Ele queria viver uma vida normal do lado da Dan Han. E a única coisa que ele fazia nesse tempo era ficar carregando aquela mochilona gigante pra cima e pra baixo. Mas ele ficou uns 15 anos sem treinar nada, tá ligado? O cara não treinava nada. O cara não fazia praticamente nada da vida. Aí a sua força deu uma atrofiada. E ele só foi começar a treinar de volta quando o Mori reencontrou o Handei novamente. Aí que eles decidiram salvar o mundo e a própria Yumira. E só depois disso ele começou a treinar duro novamente. Só que ele já estava sem poderes, sem armadura do dragão, sem nuvem voadora, o cara estava sem nada. A única coisa que ele tinha era o Taekwondo renovado. E foi aí que ele desenvolveu o Taekwondo renovado sem recuo. Que pra mim, mano, é um puta de um bagulho apelão. Lembram dele lá arrebentando o Dan com os chutes sem recuo? Essa parada é a coisa mais apelona que existe, velho. E junto dos golpes sem recuo, que ele ainda estava desenvolvendo, ele também desenvolveu as habilidades de luta com o Bastão. Que foi a própria neta do Silhar Liang lá que ajudou ele. Ah, e além disso tudo, ele recuperou a armadura do dragão que estava com o Dan. Pegou a nuvem voadora lá que estava com o Jung Mori. Pegou os líderes de andar que ele derrotou lá do Reino Celestial. E só faltava a Yeoi que estava quebrada. Então o Mori foi pro último e mais importante estágio. Que é quando ele vai lá no Santuário dos Dragões, atrás de uma nova Yeoi. E como nós acompanhamos tudo isso aí no canal, foi uns 300 capítulos essa parte aí. Essa jornada foi muito dura, rapaziada. Ele precisou lutar com uns 300 dragões lá. Depois ele enfrentou a mais braba de todas, que é a Ryong. E aí sim, depois de tudo isso, ele alcançou o estágio máximo de força. Que é o que ele tem atualmente. Ele está com dezenas de Yeoi novas. E mano, essas armas novas são muito mais fortes do que a antiga que ele já tinha. Que já era bem absurda. Então, pra fechar a retrospectiva do Mori, ele está muito mais forte do que no seu auge, que era quando ele venceu o Ragnarok. Pois agora, além dos seus poderes no máximo, ele tem a força física no máximo. E habilidades de luta no máximo também. O Taekwondo renovado sem recuo, combado com as técnicas do bastão, sem falar no tanto de Yeoi que ele tem agora. Ah, inclusive no último capítulo, ele pegou a Yeoi formada pelo corpo do dragão, que era o pilar do destino, mais uma arma com o espírito do Subhute. Então, é assim mano, o autor preparou todo o terreno, deixou o Mori no máximo do máximo, não tem mais nada pra ele pegar, nem pra fazer. Tudo que ele podia fazer pra ficar mais forte, ele fez. E nós ainda não vimos todo esse potencial de luta dele liberado. Contra o Subhute, ele não usou nem uns 20%, eu chuto aí, de toda a força que ele tem. Tanto é que nós nem vimos poderes totais de todas as Yeoi novas, que ele nem se transformou na sua forma antiga ainda. Então mano, a luta contra o Mujin promete demais. E beleza, depois dessa retrospectiva, nós temos uma certa noção de como é que tá a força do Mori. Mas, e como é que tá a força do Mujin? Vamos ver tudo que ele adquiriu de poder pra ver se ele vai conseguir bater de frente com o macaquinho. Então, vamos do começo. O Mujin inicialmente era membro do The Six, e pra mim ele tem a melhor cena de luta de toda a Webtoon, que acontece lá no primeiro capítulo. Quem que lembra aí? Inclusive, no anime, essa cena é muito braba. Dele esmagando a ilha com os políticos que tem lá, mano. E essa cena é foda, mano. Ele esmagando com a mãozona, tá ligado? Essa é a cena mais da hora. Mas, voltando. Quando o Sangmanduque libera o Beuzebú, achando que era o Buda, o Mujin, que ainda era meio que um adolescente ali, consegue aguentar bem o deus. O X1 dos dois é bem pegado, então mesmo sendo bem jovem, ele já conseguia lutar com o deus do primeiro escalão. Depois, ele começa a armazenar poder dentro da cruz que ele carrega, e é graças a isso que ele fica com um poder absurdo, mano. E só por isso que ele consegue matar o Jintaijin lá no Ragnarok. O Shariok dele, combado com o poder acumulado na cruz, deixou ele bem roubado naquela época. Aí ele virou o presidente mundial e tal, e com tantos recursos à sua disposição, ele investiu em tecnologia pra ficar mais forte ainda. Diferente do Mori, que treina, o Mujin quer comprar a sua força. O cara é o maldito de um burocrata. E com bilhões de dólares, ele criou o Wi-Fi. E eu não tô falando do Wi-Fi que tu usa aí na sua casa não, ô nerdola. Tô falando de Wi-Fi pra Shariok. Ele revolucionou o poder dos humanos. Agora dava pra compartilhar Shariok com geral. Olha só como ele é benevolente, né? Ajudando os pobres humanos a ficarem mais fortes. Só que não, rapaziada. O cara faz tudo em prol de si mesmo. E agora não seria diferente. Pra combar com o Wi-Fi, ele, que tinha perdido um braço, criou um braço mecânico capaz de ativar e capturar todos os Shariokos em uma certa região pra ele. Olha só isso aqui. Lembram quando o Mori luta contra o Jung Mori lá no torneio da escola? Aí o Mujin aparece, meio que pega os Shariokos da região, mas o Hande aparece. Então, ali era apenas um teste desse experimento do Mujin. E ele não parou. O cara sempre quer mais. Ele tá toda hora em busca de mais poder. Se tem alguém viciado em poder, esse cara é o Mujin. E depois disso, ele meio que subornou o Comissário Q pra ele ir atrás da antiga coroa do Jim Mori. Tudo isso pra ele dar a sua grande cartada final, que era o quê? Destruir o Deus Supremo. Bom, o Mujin diz que acreditava nisso. Eu, sinceramente, tenho certeza absoluta que ele nunca quis destruir Tata Gata. E deu no que deu. Assim que ele reviveu o maldito e entrou na biblioteca sagrada pra falar com a alma de Tata Gata, ele rapidamente aceitou entregar o seu corpo pra virar o Deus Supremo em conjunto com Tata Gata. E aqui é a grande virada de tudo, mano. Mujin já era muito forte, mas ele nem chegava aos pés do Mori. Só que ao se fundir com o Deus Supremo, as coisas mudaram de patamar, né? Como se isso já não bastasse. Ele lutava contra o Satã 666, e o maldito do Mujin ainda absorveu a vida extra do Satã, que foi quando o Mujin ganhou aquelas asas vermelhas que ficam na sua cintura, tá ligado? Então você tá achando que é pouco ainda? Calma que tem muito mais ainda. Ele ainda manipulou e invocou Gaia, que é meio que a deusa da terra, e pegou o coração dela. Eu sei, o cara tá roubadíssimo. Só que ainda tem mais. Tata Gata, enquanto era Deus Supremo, tinha várias armas absurdas ao seu dispor. Como aquela daga, a mandala, o sino de todos os males, entre outras coisas. Sem contar nos pilares do destino. Então, pra resumir aqui, agora no X1 contra o Mori, o Park Mujin tem os poderes e a força de Buda, mais parte dos poderes do Satã, mais parte dos poderes de Gaia, mais armas lendárias do Deus Supremo, contra tudo aquilo que eu já falei do Mori. Então, depois dessa retrospectiva de força de ambos, eu pergunto a vocês, e aí, mano, quem que é o mais forte e quem é que vai vencer esse X1? Coloca aí nos comentários o que vocês acham que eu vou estar lendo tudo. E calma, nerdola, eu vou dar a minha opinião. E ela é o seguinte. Pra mim, quem vai vencer é o Jim Mori. Obviamente, né? E o porquê disso é bem fácil. Pra mim, eles estão quase que ali em nível de igualdade de força. O Mori já derrotou o Tata Gata lá atrás, uma vez, e agora é diferente. Mas, pra quem já ganhou uma vez, ganhar outra é até que é de boa, né? Mas eu acho que o Mori ganha porque o Muginho vai perder pra ele mesmo. Eu vou explicar aqui. Já teve vários capítulos que ele começa a demonstrar umas fraquezas, pois Tata Gata tá querendo dominar o corpo dele. E é meio óbvio de se pensar nisso, né? Vocês não acham que o maldito Buda vai deixar o Muginho usar toda a força dele de graça, né? Ele quer dominar o corpo do Muginho e assumir o controle ele mesmo. E vai ser essa treta aí que provavelmente vai desestabilizar a ligação entre os dois, que vai fazer o Mori ganhar. Eu tenho quase certeza que a luta vai estar ali pau a pau, e do nada o Muginho vai começar a perder o controle e o Tata Gata começa a assumir o corpo. Mas essa briga interna vai causando danos a eles mesmos, aí o Mori vai aproveitar essa brecha e mandar os dois pro espaço. Sem contar que o Satan666 pode aparecer e ajudar o Mori na luta contra o Muginho. Ou até mesmo a Gaia pode virar casaca e tentar derrubar o Muginho. Eu chuto que vai ser mais ou menos assim a vitória do Mori. E aí, depois de mais de 500 capítulos, teremos a esperada vitória. E pra fechar com chave de ouro, ele poderia dar umas bitoquinhas na Lissunginho, né mano? Se ela estiver viva ainda, né? Porque, mano, imagina o Mori acabar a obra sozinho. Que tristeza! Sem contar que agora ele vai virar o tiozão solteiro, né? Já que o Handei e a Yumiya casaram, né? Mas é isso aí o que eu acho. Não esquece de comentar aí embaixo a sua opinião da luta final deles. E do final da obra também, quem vai ficar com quem. Com isso, eu finalizo por aqui o vídeo. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso aí, deixe o seu like, se inscreva no canal. Vire membro se puder. Valeu, tamo juntos. Falows e é nóis!